Em um contexto conturbado após dura repreensão Vemos o apóstolo Paulo nos dar mais uma lição Introduzindo um assunto de tão importante Foi principal ferramenta na reforma protestante Ninguém pode entender jamais que de fato é o cristianismo Sem saber o que significa ser justificado em Cristo Salvação pela graça, não por obedecer a lei Serve tanto para os gentios como para os judôs também Deus através da graça absorve o réu pecador Perdoando o pecado mesmo sendo ele merecedor Pelas obras da lei ninguém será justificado Em Galatas 2, versículo 16, está registrado Diante de Deus nunca mais será culpado Aquele que em Cristo creu inocente foi declarado Pecados cancelados graças a justificação Para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação Eu já estou crucificado com meu Senhor Jesus Cristo Eu já estou crucificado Agora Cristo vive em mim É um erro grave atribuir nossa aceitação perante Deus As obras de nossas mãos não há quem não se corrompeu Pois quando olho pra cruz vejo quão miserável sou Com Cristo eu também morri, crucificado eu estou A vida que agora vivo pela graça recebi Vivo pela fé no Cristo que se entregou por mim Cristo é quem vive em mim Agora vivo não mais eu, só vivo por quem em mim habita O Espírito de Deus A salvação pertence a Deus, só Ele a pôde comprar Não venda as obras para que ninguém possa se vangloriar Se obedecendo a lei, eu pudesse ser justificado Não faria o menor sentido Jesus ser crucificado Com preço foi tudo pago, não há mais o que fazer Totalmente justificado é aquele que em Cristo crê Eu desprezo a morte de Cristo anulando assim a graça Deposito minha confiança em sua palavra Isso já me basta Eu já estou crucificado Com meu Senhor Jesus Cristo Eu já estou crucificado Agora Cristo vive em mim Já não sou mais eu que vivo Eu já estou crucificado Com meu Senhor Jesus Cristo Eu já estou crucificado Agora Cristo vive em mim Mas já não sou mais eu que vivo Eu já estou crucificado com meu Senhor Jesus Cristo Eu já estou crucificado, agora Cristo vive em mim Eu já estou crucificado com meu Senhor Jesus Cristo Eu já estou crucificado, agora Cristo vive em mim Mas eu não sou mais eu que vivo